Música Mais uma vez me encontro sozinho no mundo paralelo Eles nunca entenderiam realmente o que eu quero Eu só preciso lutar pra poder sair daqui Eu prometo te tirar daqui Pode confiar em mim Eu sou aquele que vai atravessar o centésimo andar Custe o que custar Mesmo que isso cause em mim uma falha cerebral Eu preciso sair daqui Mesmo que isso signifique a minha morte no final Eu não vou desistir Porque eu prometi te salvar Custe o que custar Nada vai me impedir Eu prometo te tirar daqui É um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Eu fui deixado pra morrer Eu fui abandonado sem poder E sem ninguém tive que viver E sem ninguém tive que viver Meu escudo eu irei proteger Escassa comida Escassa comida não tinha saída Vivi sem magia Eu não posso morrer A morte me guia Tudo reinicia Eu volto a vida só pra ver você Te perder Não quero ver A morte me leva direto a você Dessa maldição Então eu tenho que sair Porque eu não vou dirigir Porque eu prometi te salvar Custe o que custar Nada vai me impedir Eu prometo te tirar daqui É um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Porque em tudo que eu toco morre Eu não consigo te responder Porque a vida se resume em morte Eu não sei dizer Todo mundo sempre me diz pra parar Quantos anos eu vou ter que esperar Condenado Avogar Congelado Nesse mar Eu só queria parar De chorar Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Sou uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Achar